Menina Menina, diga-se, dei, já dou no seu coração Se por acaso retém no seu pensamento alguém, menina diga que não Se por acaso retém no seu pensamento alguém, menina diga que não Menina, diga-se, pensa, tal qual eu tenho pensado Que o amor é uma doença e só na sua presença eu posso ficar curado Que o amor é uma doença e só na sua presença eu posso ficar curado Menina, diga-se, quer, ser a metade de mim Deixar de menina ser e surgir como mulher, menina diga que sim Deixar de menina ser e surgir como mulher, menina diga que sim Menina, dê-me resposta ao que lhe foi perguntado E fazemos uma aposta para saber de quem mais gosta, se do fadista ou do fado E fazemos uma aposta para saber de quem mais gosta, se do fadista ou do fado E fazemos uma aposta para saber de quem mais gosta, se do fadista ou do fado